Olá, amigos, sou Luiz Fernandes, fundador do Ministério Irmãos do Rei e também do Espiritual Grupo, há 16 anos atrás. No ano de 2014, contrariando todas as perspectivas, anunciamos, diferente do que se comentava na época, que a presidenta Dilma seria reeleita. Todos comentavam que isso era impossível, que o Aécio ganharia e ela foi reeleita. Comentamos que ela seria reeleita para ser tirada do poder até as Olimpíadas de 2016. Nós anunciamos com todas as letras que o presidente que comemoraria a abertura das Olimpíadas no Rio de Janeiro não seria a presidenta Dilma. Isso está gravado, você pode voltar no nosso canal ou perguntar a quem nos acompanha, que a pessoa vai se recordar quando anunciamos isso em todas as letras. E nesse ano, no dia 31 de agosto de 2016, quando a presidenta Dilma foi tirada do poder pelo Senado Federal, no dia 31 de agosto, nós gravamos uma nova mensagem, baseada no livro de Jeremias, quando Deus nos revelou que as profecias contidas no livro de Jeremias, que no passado foram para a nação de Israel, agora seriam para a nação brasileira. E mais, Deus nos revelou que, assim como o livro de Jeremias tem 52 capítulos, que cada um desses capítulos se referem às 52 semanas que começaram no primeiro dia de setembro, após o impeachment da Dilma, e acabarão apenas em 2017. 52 capítulos de Jeremias descrevem cada capítulo referente a uma semana, a semana que se iniciou no dia 1º de setembro de 2016. Na primeira semana, nós vemos o chamado, a capacitação dada a Jeremias. Vemos também a sentença sobre a nação, que agora é o Brasil. E o porquê da sentença? A sua culpa profetizada nos acontecimentos daquele livro. Na semana 2, nós vemos que essa sentença é devida a um pecado generalizado da nação. Líderes políticos corruptos, líderes religiosos apostatados. A tal ponto que a nação, a nossa nação, é comparada a uma jumenta ou a uma dromedária no cio, que se apressa a copular com todo macho que encontra pela frente. Na semana 3, o livro de Jeremias, no seu terceiro capítulo, revela a advertência que Deus faz em repudiar a nação. Logo no capítulo 3, ali tem a analogia de um marido que adverte a sua esposa de repudiá-la. E assim Deus adverte ao Brasil que vai repudiá-lo, vai entregá-lo à sua própria sorte. Na semana 4 do livro de Jeremias, que é o capítulo 4, vem a predição do juízo. Mais uma vez, Deus adverte que do norte se levanta uma nação para destruir a nação brasileira. Um grande imperador vem do norte para destruir a nossa nação. Essa nação que vem do norte é os Estados Unidos da América, que está utilizando uma operação forjada, planejada nos porões da CIA, chamada Operação Lava Jato, que tem como seu principal objetivo eliminar toda e qualquer resistência da liderança nacional e vem com o intuito de dominar, de sequestrar toda a nossa riqueza nacional. No capítulo 5 de Jeremias, vem as razões do juízo. Deus mostra o porquê que tudo isso está acontecendo com o nosso país. E ali você leia, eu não vou aqui citar cada versículo, porque investiríamos nisso um tempo muito grande, mas leia você mesmo o capítulo 5. Você vai ver ali o adultério com os falsos profetas, com os falsos líderes, ok? Particularmente lá no capítulo 27, 28, você vai ver o que os líderes políticos e o que os líderes religiosos, lá no versículo 31 do capítulo 5, o porquê que a nação se encontra nessa condição devido à apostasia e à corrupção dos seus líderes políticos e religiosos. No capítulo 6, que equivale à semana 6, e aí já estamos no mês de outubro, ali mostra a certeza do juízo. Jeremias, usado por Deus, profetiza que aquela nação seria completamente destruída. Ele diz que essa destruição está próxima, manda tocar trombetas e advertir a todo o povo que isso fatalmente irá acontecer. No capítulo 7, não por coincidência, equivale à segunda semana de outubro. E na segunda semana de outubro, nós vemos o apogeu da apostasia no Brasil, que é um dia dedicado a uma estátua, um dia dedicado à aparecida. E não por coincidência, no capítulo 7 de Jeremias, fala exatamente isso, que os filhos daquela nação apanham a lenha, acendem o fogo, as mulheres preparam a farinha para fazerem oferendas à rainha dos céus. O capítulo 7, equivale ao dia 12, a semana do dia 12 de outubro, quando todo o país reverencia, adora aquela que dizem ser a padroeira do Brasil. Na semana 8, revela que a retribuição divina é certa. O povo está mergulhado na mentira, os profetas profetizam paz, enquanto não há paz. Lá no versículo 11, fala sobre isso, do capítulo 8. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. No versículo anterior, diz que cada um se dá ganância, e tanto o profeta quanto o sacerdote usam de falsidade. Meus irmãos, estamos nesse momento, no capítulo 9 de Jeremias. Entramos no mês de novembro, e equivale ao nono capítulo do livro de Jeremias. Ali, nós vemos o que está acontecendo agora, nesse exato momento, aqui no nosso país. E o que nós estamos vendo acontecer no nosso país? Nós estamos vendo que um grande plano para destruir a população brasileira está sendo forjado. Chama-se PEC 241. Foi aprovada por duas sessões na Câmara dos Deputados, trocaram de nome para enganar o povo, mudou para PEC 55, e subiu para o Senado. O que o livro de Jeremias, agora que nós estamos na nona semana, e é relativo ao nono capítulo de Jeremias, o que esse livro diz? Está escrito a partir do versículo 4. Jeremias 9, versículo 4. Guardai-vos cada um do seu amigo, e de irmão nenhum vos fieis, porque todo irmão não faz mais do que enganar, e todo amigo anda caluniando. Cada um zomba do seu próximo, e não falam a verdade, e ensinam a sua língua a proferir mentiras. Cansam-se de praticar a iniquidade, vivem no meio da falsidade, e pela falsidade recusam conhecer-me, diz o Senhor. O próprio Deus, por boca de Jeremias, se pronuncia a nação, e Deus dá a sentença. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, eis que eu os acrisolarei, e os provarei. Por quê? De que outra maneira procederia eu com a filha do meu povo, com essa nação infiel? Flecha mortífera é a língua deles, falam engano, com a boca falam cada um de paz, com o seu companheiro, mas no seu interior lhe armam ciladas. A PEC 2.4.1 é, em toda a história do nosso país, a maior perversidade, a maior maldade que se poderia cometer contra o povo brasileiro. E Deus diz, em Jeremias 9, no versículo 9, Ele diz, Meus irmãos, minhas irmãs, os líderes políticos e os líderes religiosos da nossa nação estão levando essa nação à ruína, à derrota, à destruição. E o Reino do Norte se aproxima para tomar posse de tudo que nós temos. Esse Reino do Norte é o braço civil de Nabucodonosor. Nabucodonosor é o falso Papa Francisco, que não é o verdadeiro Papa, porque Bento XVI não morreu. O livro de Jeremias, ele tem 164 menções à Babilônia. Hoje, a Babilônia católica domina o mundo e, principalmente, domina a América. E, através da América, sai pelo mundo para dominar todos os povos. Assim como foi, está sendo. E do Norte se aproxima a nossa destruição. E vocês querem saber, porque está afindando a semana 9 e vai começar a semana 10. Está começando a semana 10 do livro de Jeremias. E nós temos que ir lá no capítulo 10 para saber o que está para acontecer. No capítulo 10, no versículo 21, diz o que está para acontecer. Mas, antes disso, vem uma advertência para aqueles que são povo de Deus. No versículo 17 do capítulo 10, está escrito. Jeremias 10, de maneira clara, manda aqueles que são filhos de Deus saírem dos grandes centros e se dirigirem para o campo. Por quê? Por quê? Porque a própria palavra de Deus responde. Está escrito a partir do versículo 18. Porque, assim diz o Senhor, Eis que desta vez arrojarei para fora os moradores da terra e os angustiarei para que venham a senti-lo. E aí, Jeremias reage e diz, Ai de mim, por causa da minha ruína, é muito grave a minha ferida. Ou seja, Jeremias, ele associa-se com o seu próprio povo. É muito grave a minha ferida, a ferida do povo. Então, diz, Com efeito, é isto o meu sofrimento e tenho de suportá-lo. Jeremias sabia que um grande sofrimento se aproximava daquela nação. E ele diz no versículo 20, A minha tenda foi destruída, todas as cordas se romperam, os meus filhos se foram, e já não existem. Ninguém há que levante a minha tenda e lhe erga as lonas. Aqui, Jeremias está dizendo que tenda a casa significa família. Milhões de famílias serão destruídas. Milhões. Por quem? Pelo reino do norte. Versículo 21 está escrito. Porque os pastores se tornaram estúpidos e não buscaram ao Senhor. Eu vou colocar agora um vídeo para você ver um dos maiores líderes apostatados do Brasil apoiando esse governo. Esse governo que foi trocado. O reino do norte, assim como no tempo de Jeremias, Joaquim era um governo fantoche e foi trocado por Zedequias, outro governo fantoche. Nabucodonosor trocava os governantes. Assim aconteceu com o nosso país. Joaquim representava Dilma, que não queria fazer, que não queria colocar em pauta a agenda determinada pelo reino do norte, que é os Estados Unidos. Então, o reino do norte tirou Joaquim, que era Dilma, e colocou Zedequias, que é o governo atual, Michel Temer, no poder. Ok? Exatamente como foi, está sendo. E um dos principais responsáveis para fazer essa troca foram os líderes evangélicos apostatados, como Silas Malafaia e Marcos Feliciano. E aqui, exatamente como diz no livro de Jeremias, Marcos Feliciano profetiza a paz e prosperidade para o Brasil. Tudo que esses falsos profetas profetizarem, você interprete ao contrário. Mas, assista você mesmo esse vídeo. Assista agora. Eu queria a atenção de toda a igreja e de todas as pessoas que assistem ao redor do mundo. Antes de vir para cá, semana passada, eu estive no Palácio do Jaburu, lá em Brasília. E tem uma pessoa muito sincera e humilde que ficou sabendo desse grande evento. Ele queria estar presente aqui, mas por causa da situação do momento que o Brasil está passando, para que ninguém amanhã ou depois falasse besteira sobre ele, dizendo que estava aproveitando desse momento aqui só para poder dar um golpe, que não existe golpe nenhum, é democracia. Ele pediu para que eu mandasse um recado ao povo. Eu disse, não, mande o senhor mesmo. Ele falou, mas como? Eu disse, grave um vídeo e nós passamos lá nos Gideões. Está pronto o vídeo? É um vídeo curto de dois minutos. Queria que vocês prestassem atenção. Pode colocar no vídeo, no áudio. Eu estou aqui ao lado do pastor Marcos Feliciano, meu velho amigo e companheiro de líderes políticas, e sei que hoje ele está em Camboriú fazendo um encontro de muita gente e naturalmente orando pelo Brasil e orando para que o Brasil ganhe muita paz, muita tranquilidade. E nós que somos religiosos e eu tomo a liberdade de dizer que a palavra religião e de religio, religare, nós todos, eu, pastor Marcos Feliciano, queremos fazer uma religação dos brasileiros. E quero, mais uma vez, pregar a pacificação do país. Portanto, com muita fé, com muita tranquilidade, eu quero dizer que nós todos, e eu também, vamos orar pelo nosso país. Um abraço a todos. Pastor Cisino, pastor Reuel, nosso presidente, é um homem temente a Deus, e está rogando a oração da igreja. E eu queria convocar a igreja agora, nesse momento, para levantarmos um clamor pela vida do nosso presidente e pela vida da nossa nação. Muito obrigado. Dentro de 15 ou 20 dias, esse homem vai assumir a presidência da República do Brasil. Eu tenho certeza que Deus vai mudar a nossa história e a história do Brasil. A maior segreda da maçonaria é que ela não tem segredo. Primeiro ganhou o mestre, o José Bonifácio, que era ministro do Imperador. Rui Barbosa, Marechal Deodoro da Fonseca. Pelo mundo, você vai ter Churchill, Thomas Jefferson, Lincoln, Abraham Lincoln, Wolfgang Amadeus Moses e outros tantos. Na música popular brasileira, aí você vai de Fuxinguinha, na Alain Martini Barba, não falemos em Michel Temer, né, porque senão o vice-presidente pode ficar até aborricendo com relação. Que visa o aperfeiçoamento do homem e trazer o bem-estar para a humanidade. Essa é a maçonaria, a razão de ser dela. Eu concordo pelo seguinte, a maçonaria está presente em todas as matizes da sociedade. Em todas as organizações ela tem parceria. Então, ela não é fechada. Seria fechada se ela não interagisse com essas instituições. Até é importante você colocar isso, sabe? Tem a ver o bode com a maçonaria, que o pessoal fala não. Essa figura do bode, ela é bíblica. Eram os judeus que faziam com suas confissões ao bode. Porque o bode, ele mantinha o quê? Se gira o pleno. Você já viu a estrela como é que é? Estrela de cinco pontos? Se você colocar ela com a ponta para cima, ela vira uma estrela. Mas se você botar para o cabelo baixo, ela vira a figura de um bode. Eu queria que toda a igreja agora levantasse as mãos para o céu e vamos orar por um Brasil melhor e vamos orar pela vida do Sr. Michel Temer, que pediu oração por toda essa igreja. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos. Nós cremos o seu nome. O Brasil, Senhor, será transformado em uma nação poderosa. O Brasil, Senhor, será transformado em uma nação poderosa. Os nossos filhos que estão passando fome nesse momento não passarão mais fome. Nossas crianças estão nas escolas e não sabem ler nem escrever. Se tem uma pessoa, quando você pensa em educação, quem é a primeira pessoa que te vem na cabeça? Primeira pessoa? Primeira pessoa. Primeira pessoa em educação? Quem? Alexandre Frota. Sinônimo de educação. Dizem que ele foi a primeira pessoa a ser recebida pelo Ministério da Educação e deu a maior polêmica. Por que será, né? Por que será? Hashtag qual a necessidade disso, ministro? Hashtag por quê? Eu recebia na hora. Desmarcava até compromisso com você. Vamos receber o cara, pô. Mas foi frota. Não concordo com não dá para discriminar. Eu te entendo. Eu te entendo, ministro. Você recebe, uai. Eu também receberia prova. Você não recebe. O cara liga, fala, vou dar uma... Você recebe. Eu receberia. Viu, ministro? Ó, tamo junto. Te entendo nessa. E neste momento nós decretamos que esse espírito que divide o país está sumindo daqui. Porque um tempo de unidade, de prosperidade vai cair sobre a nação brasileira. A sua igreja ora aqui no sul do país. E esta oração sobe, ó Pai, pelos quadrantes da nossa nação. Senhor, comece a atingir todos os cantos do nosso país e a modificar o estado de caos que aí está. Nós ordenamos que todos os demônios desapareçam da nossa nação. E profetizamos que o Brasil é do Senhor Jesus. E a igreja que é soberana pode dar um grito de glória a Deus bem forte, bem alto. Amém. Assim, todos askos que o Brasil é do Senhor Jesus. E o Brasil é do Senhor Jesus. E o Brasil é do Senhor Jesus. E a igreja que é soberana pode dar um grito de glória. E a igreja que é liespula que o Brasil é do Senhor Jesus. Assistiram? Então, por isso que no versículo 21 está escrito, porque os pastores se tornaram estúpidos, vejam que palavra forte que Deus usa para descrevê-los, e não buscaram ao Senhor, eles servem a Satanás, por isso não prosperaram e todos os seus rebanhos se acham despertos. Assim serão os rebanhos desses falsos pastores. E no versículo 22, e aqui eu encerro, eu queria que você prestasse muita atenção. Aqui diz o seguinte, Jeremias 10, versículo 22. Eis aí um rumor, eis que vem grande tumulto da terra do norte. Terra do norte são os Estados Unidos da América. Meu irmão, minha irmã, você sabe o que a Bíblia está dizendo? Que agora, no dia 8 de novembro, vai ser eleito o próximo presidente americano. O capítulo 10, que equivale a essa semana, o capítulo 10, diz que vai haver um grande rumor no reino do norte. Prepare-se para o que vai acontecer na América. A palavra de Deus deixa claro, eis aí um grande rumor, eis que vem grande tumulto da terra do norte, para fazer das cidades de Judá uma assolação morada de chacais. Hoje nós somos o Judá. Hoje essa profecia de Jeremias é para a nação brasileira. Então, o reino do norte, através de um grande tumulto que vai acontecer lá, vai cobrar dos países que eles dominam, uma conta altíssima. E Jeremias, no capítulo 10, está dizendo que quem vai pagar essa conta é o povo brasileiro. Meus irmãos, leia o livro de Jeremias. Leia. Leia do capítulo 1 ao capítulo 10, que é a próxima semana que estamos ingressando, quando será eleito o novo presidente americano. E olha, prepare-se. No meio desse ano, Deus pediu que parássemos tudo o que estávamos fazendo para trabalhar no novo projeto, para impedir que milhares de pessoas caíssem refém das dívidas que o reino do norte vai impor ao reino escravizado. Se você não sabe, o livro de Jeremias, o tempo que foi escrito, o livro de Jeremias, era o ano jubileu. Exatamente como agora, em 2016, estamos no ano jubileu. Ok? Você depois, com calma, você vai ler o capítulo 34 do livro de Jeremias, que é o reinado de Zedequias. E o reinado de Zedequias é análogo ao reinado de Michel Temer. Ok? Ali você vai ver que era o ano do jubileu. Jeremias 34, a partir do versículo 8, está escrito, Palavra que do Senhor veio a Jeremias, depois que o rei Zedequias fez aliança com todo o povo para lhes apregoar a liberdade. Ou seja, o governante que era Zedequias fez uma aliança com o povo. E sabe o que aconteceu depois? Em seguida, ele traiu o povo. Ok? Ele prometeu liberdade ao povo. Ele prometeu que todos seriam livres, todos receberiam seus bens, suas propriedades. Os filhos escravizados seriam libertos, pais seriam libertos. E sabe o que aconteceu depois? No versículo 11, Jeremias 34, 11, está escrito. Mas, depois se arrependeram e fizeram voltar os servos e as servas que haviam despedido forros, ou seja, seus bens, e os sujeitaram por servos e por servas. Ou seja, eles voltaram a escravizar o povo. Eles prometeram liberdade, enganaram o povo, e depois o povo ficou mais escravo do que antes era. E aí, Deus usa Jeremias para profetizar. Assim diz o Senhor, no versículo 13, Eu fiz aliança com vossos pais, tirei eles da casa da servidão, mas ao fim de sete anos libertarei cada um ao seu irmão hebreu, que te for vendido, e te houver servido seis anos, e despedi-lo a esporro, ou seja, devolverá a ele seus bens. Mas vossos pais não obedeceram, nem inclinaram os seus ouvidos a mim. Preste atenção no livro de Jeremias. Estude os 52 capítulos desse livro, porque eles vão acontecer cabalmente nas 52 semanas que vão de 1º de setembro até o último dia, a começar por 1º de setembro, entre 2016 e 2017. Fiquem com Deus, um grande abraço a todos, e pode aguardar, na próxima semana, como está escrito em Jeremias 10, vai ter um grande rumor no Reino do Norte. Os Estados Unidos da América vão ficar de pernas para o ar em relação à eleição da presidência americana. Quem viver, verá. Fiquem todos com Deus e até a próxima oportunidade. Bye, bye.